Olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robson, antes de mais nada desse likezinho, desse joinha aqui Estamos aqui na versão do Baby Frame, tá? Estamos na versão 40 e... quanto já estamos aqui? 44? É isso mesmo? 44, exato! Não, 45, desculpa, 45! Baby Frame 45, é muita coisa gente, vou ter que anotar aqui Bom, hoje eu vou mostrar uma buildzinha aqui, você caiu paraquedas aí, entrou no YouTube, no Google Aqui é uma série dedicada a pessoas que estão iniciando no Warframe, tá? A gente já está aqui no 45 episódio, então a gente está quase na metade, até um pouco mais da metade dessa série Então a ideia é pegar o pessoal que está iniciando e trazer eles para jogar Warframe de uma maneira até mais tranquilinha, tá? E jogar bem, tá? Então aqui hoje eu estou com uma build, tá? Hoje, como é uma segunda-feira, a gente tem aqui a segunda build, então aqui é Build Babies, tá? Eu vou mostrar aqui uma versão, tá? Mais simples, aqui é um lock, tá? Um lock normal, tá? Não é nem o lock Prime, uma versão para você fazer espionagem Gente, pense o seguinte, você pode estar mudando algumas coisas, tá gente? O que eu estou fazendo? Vocês vão perceber, gente, que eu estou indo em alguns lugares E eu estou colocando bastante vídeo aqui sobre aonde dropar os mods raros, tá? Então, acho que está me faltando mostrar para vocês aqui esse mod, eu vou trazer ele logo em breve Acho que essa semana eu trago aonde dropar esse mod, tá? Porque nem todo mundo está conseguindo pegar esse mod aqui, tá? O resto é mais tranquilo, tá? Depois vocês vão ver Bom, o que eu fiz aqui, gente? Essa build aqui do lock, é mais poder deixar ele invisível, fazer a missão de respionagem e voltar, tá? Lembre-se, ele não é imune àqueles lasers, tá? Os lasers vão detectar Ele é apenas invisível, tá? Beleza? Então, o que a gente tem aqui, tá vendo? Não tem alcance, tá? Mas eu tenho boa duração, tá? Eficiência, eu coloquei aqui, ó, um streamline, tá vendo? A força, não precisa de força nenhuma, tá? Se eu tiver alguma coisa de força aqui, eu vou até tirar Deixa eu ver se eu tenho aqui, acho que está normal, tá? Você também pode estar tirando isso aqui, tá? Porque aqui eu não tenho um outro modzinho para colocar aqui no lugar Pode deixar uma outra coisa de alcance, na verdade, de duração Eu não devo ter aqui, tá, gente? Então, eu coloquei aqui mais para colocar... Por não ter outra coisa, tá? Você pode até estar jogando sem isso aqui também, ó Tá? Eu posso estar jogando sem isso aqui, ó Tá? Dessa maneira aqui, se você quiser jogar Também funciona, tá, gente? Isso aqui não é... Aqui é luxo só O importante é até mesmo sem isso aqui Você pode estar até com uma outra aura, tá, gente? Isso aqui não é... Como eu não vou bater em bicho Vamos ver se eu tenho uma outra aura aqui, ó Tem uma aura que ele corre Mas eu ainda não dropei ela, tá, gente? Então, provavelmente, eu vou estar usando essa mesma, tá? Como ela tem uma polaridade aqui, ó Tá vendo? Essa polaridade aqui, tá vendo? Naramon aqui em cima Eu só poderia colocar uma dessas aqui, ó Poderia colocar essa aqui também Não influencia em nada Porque eu não vou bater em ninguém, tá? Ó, eu posso fazer essa aqui também Ó Aumentando... Vai combar, ó 30 de radar, mais 42 itens de radar, tá? Posso fazer dessa maneira Beleza? Então, o que eu fiz aqui? O importante dessa build aqui Se você não tiver, também dá para fazer, tá, gente? Sem essa build aqui, tá? Aqui, isso vai ajudar muito Depois eu vou trazer essa semana aqui Aonde eu dropar esse mod, beleza? Então, a gente tem o que aqui? Para ter continuação, tá vendo ali, ó Mais outra duração, ó Duração, duração, tá vendo? Esse aqui também não é necessário Olha só Eu poderia fazer Assim, gente, ó Olha só Só para ter uma ideia Como essa build é fácil, ó Eu poderia fazer só com isso aqui, ó Com esses três mods Com esses quatro, tá vendo? Seria suficiente Para poder fazer essa build, tá? O resto eu vou colocar aqui, ó Mais um luxo, tá? Nada muito Muito Dificuldades, beleza? Então, vamos fazer uma prática, tá? Eu não vou entrar em detalhe com arma Que pode ser qualquer arma, tá, gente? Não é tão eficiente Mas aqui Vou deixar aqui a Celtirenzinha Já está boladona Depois eu dou uma pausa nela, tá? Essa aqui eu estou usando, beleza? Estou usando essa Aquarius aqui Acarius, né? Eu vou mexer nessa build Não está tão boa Ela está forte, tá? Mas eu estou vendo Que quando pega um Os mods Os 70, 80 Tem que dar mais tiro Não é essa ideia, beleza? Porque aqui, ó Eu peguei no Baron também Olha, já tem até os mods here Aqui, ó E eu peguei no Baron Hum... Não está aqui, né? Eu peguei... Ah, não O Baron eu não peguei dessa aqui Já foi Eu ia comprar, mas não tinha a Ducati Ah... Patocytes Essa arminha Achei que foi legal também Beleza? Esse aqui já mostrei Onde se dropar esse mod Da verdade, o mais difícil É esse aqui, tá, gente? E esse aqui o resto Está mais tranquilo, tá? Esses mods Berserk Esse aqui eu vou fazer Depois de um outro vídeo Para poder mostrar Mas eu já mostrei no vídeo Mas eu vou fazer uma coisa Mais específica Para mostrar essa parte aqui, tá? E... Basicamente é isso, beleza? Penuric e tal Vamos lá Vamos mostrar para vocês O que você vai fazer aqui, ó Bom, vamos pegar uma missão Primeiro eu vou deixar solo aqui, ó Vamos deixar solo aqui E vou pegar uma missão de espionagem Tá? Pegar uma que não tenha muito radar Vamos pegar aqui Em Vênus Vênus Terra Uma coisa seria legal Para mostrar para vocês Plutão Vamos ver alguma de urano Urano Uma espionagem Exascinato Sabotagem Captura Defesa Resgate Interceptação Extermínio Sobrevivência Não tem aqui Exascinato Interceptação Urn Infest... Hum... Ofere sobrevivência Não tem Vamos partir... Eu sei que na Terra tem Vamos na Terra ou Plutão Ou Vênus direto Isso Eu acho que seria legal, né? Captura Resgate Defesa Extermínio É Filho Cadê a missãozinha De so... De... Você quer fazer? Não acha Nem lembro mais Resgate Sabotagem Extermínio Insobrevivência Hum... Vamos na Terra mesmo Que lá sei que eu tenho Vamos lá Na Terra sempre tem aqui na Terra Vamos pegar... Terra Excavação Sabotagem Ouro Exascinato Resgate Interceptação Espionagem Câmbria Vou deixar aqui na missão de espionagem solo Tá solo Vamos lá O... O que você tem que fazer aqui, gente? O... Aquele Steam Line lá Ele... O que eu preciso? Eu preciso de estar comandando a full, né? Tem um Flow também ali Que vai ajudar bastante Porque o que eu vou fazer? Quando eu tiver com bastante mana Aí eu consigo usar o 2 Né? Fica esperto, gente Dá pra você se esconder quando acabar, tá? Vou apertar aqui O ESC aqui O que eu vou fazer aqui, gente? Vou... Tá vendo que eu tô com pouco mana aqui, ó? Tem aqui 105, tá? Não é suficiente pra eu estar fazendo... Deixa eu usar essa arma aqui, ó O que eu vou fazer? Por isso aquele LUTOR Apresentar esses negocinho aqui, ó Esses... Baúzinho Vai ter no mapa um monte E eles dropam mana, tá, gente? Também Um monte de coisa Mas dropa mana, tá? Vamos lá Tentar... Ou eu podia fazer assim, ó Não sei se vocês vão perceber Eu ainda não tenho gelo de mana nesse bicho aqui, ó É, não tenho, né? Eu tô montando um teno aqui Sai matando os bichos Também dropa mana Eu tô com a sai ultrinha aqui Brava, brava Tá, vamos fazer aqui, ó Vamos pegar, ó Vou aproveitar isso aqui, ó, gente, ó Um detalhe pra vocês Deixa eu pegar aqui, ó Vocês vão ter o seguinte Tá vendo esse azulzinho que apareceu no mapa aqui, ó? Aqui em cima, tá vendo? Bem aqui, ó Tá vendo? Procura, gente Escanear todos que aparecem no mapa Eu sei que vai parecer um pouquinho chato Mas vocês vão usar isso aqui Pra algumas tarefas, tá? Vai escaneando aqui, ó Uma hora termina Tá? Ó, já falta mais um aqui, ó Vamos abrir os baúzinhos Ó, já tenho com certeza de mana ainda Vou precisar de um pouco mais Sai matando os bichos aí Porque você vai dropar um pouco de mana Ó, já tô pertinho do... Ó Não tenho mana, tá vendo? Vou apertar aqui o X Vou invadir Tem uma parte dele que é de boa Mas aqui, ó Vamos ver aqui, ó Isso vai me detectar, tá vendo? Eu aperto dois, ó Eu tô invisível, tá, gente? Mas eu não tô imune aos lasers, tá? Então digamos que eu posso querer matar esse aqui, ó Vê se eu posso matar ele Matar esse aqui, ó Matar sem ele acionar o alarme, tá? Posso vir aqui, ó Ninguém tá me vendo, tá? Eu tô invisível Eu sei que ali em cima... Eu posso pular da body dash De boa, entendeu? Fica esperto com o tempo aqui, gente Olha aqui, ó Tá vendo o tempo aqui, ó Olha lá Cinco, quatro, tá vendo? Três, dois, um Acabou Agora eu voltei a ficar invisível de novo Aperto dois e continua a missão, entendeu? Você tem que ficar esperto nesse tempo Vou pegar aqui também, ó Beleza? Beleza? Esse aqui eu já sei quase de cor Eu fiz bastante Eu tenho que tirar e interromper a água ali debaixo, tá? Ó, tenho 12 segundos ainda Vou vir aqui de novo, ó Ó, esse aqui é do meu parazón Ela tem uma coisa automática, tá? Ó, já tá faltando... Opa Já fica esperto Dois segundos Ó lá, tem um bichinho ali, não me vê Ó lá, lá tá vendo Ainda falta mais um aqui, ó Vou quebrar aquilo lá Com um tiro não tem importância E veio aqueles bichinho de vidro aqui Ô Peste Eu tenho que achar algum ocultorruptor aqui ainda 5 segundos Não sei se falta aqui ainda Não, 8 segundos O que eu faço agora? Me escondo No buraco aqui Vamos lá, se vai dar dois segundos Ó, aqui em cima eu tô marcando Já tem mais pra descobrir, ó Tem que ter um pontinho amarelo aqui, ó É bem aqui, tá vendo? Tá? Vamo lá No meio da... Lá pra cima ainda Aqui, ó Esse aqui, ó Opa Eu peguei em cima dele Vamo lá Eu tenho aqui ainda 8 segundos Agora eu vou dar um pulo ali Vou vir aqui pra baixo Vou esperar um pouquinho, ó Me esconder aqui um pouquinho Usar o dois de novo Lá embaixo, agora De novo, aqui ó Tá sem água Destruir um negócio lá Vou vir aqui, ó Tá acabando minha mana, tá vendo? Tem 17 segundos Vamo lá E vou extrair, ó Eu até poderia usar o Y aqui Mas usei direito Tá aí, vai extrair Beleza? E agora eu posso tá matando os bichos aqui Não tem importância Eu preciso fazer o que? Gerar mana Aí o que acontece, gente? Tem uma escola Vamo pensar agora sobre a escola As escolas de foco, certo? Ó Você vai ter um body dash aqui, ó Eu não tenho ainda, tá? E vou mostrar depois Como você vai gerar mana Com o seu teno, tá? Porque o teno tem condições, ó Como eu não tenho mana O teno vai poder fazer depois Um ciclo aqui embaixo, né? Vendo a escola O seu pá Ele vai tá Dando mana aqui, tá? E vou ensinar isso pra vocês depois Eu quero só mostrar primeiro essa parte aqui Que é possível você fazer com Com sem mana, tá? Vamo lá O que eu tenho que fazer agora? Agora eu vou ter que sair Matando Matando o bicho Tá? Pra conseguir deles, mana E dá pra fazer sem mana? Dá E assim, espionagem, gente Você pode fazer com qualquer personagem Dá pra fazer, tá? Eita, essa pegada ali Vamos tentar mostrar aqui, ó E aqui, ó Também tá quase um gameplay Pra vocês verem, entendeu? Tá, mas tá muito forte, né? Ó, tá vendo? O Looter Detector, né? Pode mostrar pra mim Não tem uns baúzinhos, ó Vou tentando achar Ainda tem 42 ali, ó Opa, tem mais bicho aqui, ó Vamo matando inimigo aqui Eu preciso o quê? Eu preciso gerar mana Esse aqui é do evento Que tem esses bichos Atrapalham Ó, quando você não precisa disso Meio que atrapalha Vai pra lá Vou pegar essa pedaula Eu tô querendo pegar mana E não consegui Tem 42 de mana aqui, ó Vamo lá Ó, já peguei um pouquinho mais de mana Viu que eu batei ali, ó Outra mana, tá vendo? Tô com 100 Já dá pra... Opa, tá vendo? 110 Vou pegar um pouquinho de baú aqui, ó E esse modzinho pra detectar os objetos do chão Ele é baratinho Não sei, baratinho Você acha fácil, né? Tem de monte, tá, gente? Vamo tentar aqui, ó Vamo agora no B E vamos começar assim, gente Dica de espionagem A, B, C Sempre a C Vai tá próxima da saída, gente Vamo lá Vamo lá Eu não vou usar mana agora Vou esperar um pouquinho, tá, gente? Ó, ó Tá vendo? Esse laser Presta atenção, gente Esse laser O locker é detectado, tá, gente? Não adianta você pensar em... Ó, vou apertar o... Agora aqui, ó Tem um bicho lá embaixo, tá? Vou apertar o 2 Vou ter que passar por aqui Eu passei Tem mais um laser aqui, não tem? Ó, não posso bater esse bicho, tá, gente? Só que aqui, gente Tem um caninho aqui atrás, ó Só que esse caninho aqui, se não me engano Tem um laser aqui, ó Aqui tem um laser Eu não posso pular lá embaixo Eu ia de vara pra cá, mas eu não vou entrar aqui não, tá? Eu sei que... Aqui vai ser a minha parte de pausa Vou apertar o 2 de novo, né? Pra poder fazer a missão Ó, agora eu vou lá Vou correr Agora eu tenho que fazer rápido aqui, ó Vamo lá Vai Vamo lá Espero que essa água não tire minha mana Ela não tirou Tô indo de novo aqui Ó lá Vou dar o tiro ali em cima, tá? Vou aqui Vou fazer aqui com mais... Eu tenho ainda 11 segundos Beleza? Vou lá, ó Tá? Tô aqui, ó Já fiz, ó Beleza, já fiz Eu terminei A partir do B Beleza? Vai abrir a porta na lateral Não quero matar esse... Eu até vou matar esse bicho, ó Matei logo esse péssimo aqui, ó Tá? Tenho 47 de mana ainda Vou precisar um pouquinho mais de mana ainda Pula Vamo lá Vamo lá Eu vou ser montando uma... Eu faço sempre Eu faço muito, muito espionagem Muito Mas eu faço mais que o iVara, né? A gente pode aproveitar matar o... Pra ver se pega um ovo de cobrota Isso aqui também caiu um ovo de cobrota, gente Essa parte aqui Tem que matar essas recidinhas deles Vamo ver aqui, ó Vou botar só o C agora, né? Ó, 122 de mana já dá pra fazer a missão Se eu tiver... Se eu tiver muito mais mana aqui, ó Ó, isso aqui é legal, gente Também, ó Escanear, tá? Essas folhas aqui, ó Se eu for fazer um outro personagem Chamada Titania Você tem que escanear tudo Esses negócios Essas florzinhas aí, viu? Você passa desapercebido por isso aí E fala Ah, mas eu não vou dar nada, entendeu? Você vai voltar aqui depois E tem que ficar só escaneando esse negócio Tô com 122 de mana Tá bacaninha, ó Já dá pra... Ah, essa Celta é muito boa Eita arma Tipo assim Atira e... Depois você pergunta quem era Também esses level baixos assim, né? E detalhe, gente Nas missões de espionagem É onde você vai dropar a Ivara, tá, gente? Abra o baú Quebra as coisinhas aqui E eu prefiro a Ivara pra poder fazer espionagem Mas de Loki você sempre também faz Só tem um pouco mais de cuidado com os lasers, né? Mas de resto, ó R$197 Tá bem mais tranquilo que fazer agora Tô me aproximando já do último ponto Vamo lá Tem um ninhozinho lá, ó Mais inimigo aqui Pra gente meter bala Tá pro baixo Vamo lá aqui, ó Coitado que tem bastante coisa aqui, ó Como tem bastante... Tem bastante mana, né? Vou apertar aqui o 2 Primeiro vou descanear aqui, ó Já vou apertar o 2 Pra ter essa missão aqui um pouquinho chata Porque lá embaixo vai ter uma massa de água Que eu já conheço aqui Vamo sair pra cá Ó, tô vendo um laser ali, ó Já tem um laser, tá vendo? Vou tentar pular naquele canto ali primeiro, ó Que aqui ó, pula Vamo ter que passar naquele laser Pula aqui Deixa eu ver se tem mais outro laser aqui Ó, tem outro laser ali, ó Vou fazer o quê? Passar por aqui, ó Só que acho que ali deve ter um espião É, tem um espião ali, ó Vou esperar dar mais 2 segundos Passar Pulo pra cá Aqui, ó O que eu vou fazer, ó Vou tentar pular na parede Tá? Pula aqui Passa aqui O espião tá ali Passa por trás dele Não empurra ele, né, gente? Se você empurrar ele aciona Ali, ó 15 segundos Aqui tem alarme? Não Beleza Agora eu vou vir aqui, ó Cliquei aqui A terra é até tranquilinho, gente Vou ver se tem um alarme aqui, ó De repente fica em cima Não tem nada aqui Não tem nada Tá vendo? De boa Aperto 2 de novo Vai abrir aquela portinha ali também Que eu vou marcar, ó Vai abrir aqui Vou apertar aqui, ó A gente já tá meio que finalizando a espionagem Finalizou Tá? Ó lá Abriu ali Às vezes você tá fazendo a missão Você entra nos buracos Poxa, mas... Aí você vai ver Espera um pouquinho Você vai abrir uma portinha Pra você tá correndo, tá? E aqui eu não vou matar mais nada Eu vou só correr E ser feliz O Loki Ele tem outras funções, tá, gente? Mas aqui eu só tô Meio ensinando ele Pra você fazer A espionagem De uma maneira mais De boa, entendeu? Você viu assim, ó Eu tô sem escola Madurai A Sinuriki ali, né? Peguei a mana que tinha no jogo Aqui tem um cantinho, gente Aproveitando também vocês, ó Ó Um detalhe Acho que é aqui que tem, ó Aqui é uma dica pra vocês, ó Vou tentar fazer uma coisa pra vocês verem, ó Vou matar aqui Vou tentar trazer pra vocês Vamos lá Opa, caiu aqui umas... Estrelinha? Não, não é Pelo que eu marquei Vou marcar um ponto perto do G, gente Aperta o G e tira o G, tá? Agora tem o seguinte Antes da impastração Quero mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó Vamos ver aonde está Aonde está Ali, ó Vou tentar pular ali Vou pular aqui primeiro, ó Na velhadinha Olha lá, gente, ó Não dá pra vocês verem aqui Quer ver, ó Deixa eu pular nesse baú aqui Qual que temos aqui, ó Vou escanear pra vocês verem, ó Aqui, ó Ó Tá vendo? Curia? Vai escaneando isso aqui Beleza? Agora só, tá vendo, ó Hehe Tem umas coisinhas escondidas Depois eu vou mostrando com o tempo aí Quem tá assistindo... Tá assistindo... Assistindo o canal aí Vai ficar sabendo onde estão os segredos desse negócio Beleza? Ó, então é isso aqui Foi o Loki A espionagem Espero que tenham gostado do vídeo Ó, o que que veio aqui, gente? Tá vendo, ó Já veio um item um pouquinho mais raro Tá vendo, né? Itens aqui Interessante e nada Não foi a espionagem que veio Tá? Como você vê, ó Já vem já um modzinho legal Então, a missão de espionagem Ela acaba vindo Umas armas boas pra vocês fazerem, tá, gente? Então aproveita Faz espionagem que vale a pena, tá? Eu sei que é chato Não gosta Mas ela No final Ela tem uma recompensa legal Beleza? Então deixe seu like e seu joinha E até mais tarde Valeu, pessoal Valeu